Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Galega Barreiros, um vídeo um pouco diferente né, como vocês estão vendo aí no título Então minha gente, eu tenho postado um vídeo agora há pouco tempo né, que foi a nossa ceia de Natal, eu fazendo comidas, dando uma ajeitadinha aqui na casa e recebendo os convidados aqui em casa Porque o que é que acontece? Quando é no Natal, normalmente eu faço a ceia de Natal da gente aqui em casa, aí eu convido a família do meu esposo pra vir aqui, passar junto com a gente E quando é no ano novo, que a família do meu esposo é da cidade vizinha, e quando é no ano novo, a gente faz a confraternização com a minha família Então tipo, eu aproveito né, e passo com a família toda de uma certa forma, e nesse vídeo agora né, que eu postei, o pai de Laurinha, que é o pai biológico, ele veio junto com minha cunhada, meus outros cunhados também Que são os irmãos do meu esposo, aí nesse vídeo eu fui e apresentei o meu cunhado, o pai biológico de Laurinha Então é assim gente, como tá chegando muita gente, graças a Deus aqui no canal Galega Barreiros, então tinha milhares de pessoas que não sabiam que Laurinha é minha filha do coração É minha filha adotada, há um bom tempo atrás, aí acho que uns 3 anos, eu tinha postado um vídeo no canal falando um pouco da adoção dela Muitas pessoas não sabiam e não conheciam realmente a história né, então eu vou explicar rapidamente e resumidamente aqui pra vocês Porque teve muitos comentários, Galega como assim? E Laura não é sua filha? E seus outros filhos não é filho de vocês? Então teve muitas perguntas, e você namorou com seu cunhado e teve Laura? Então muitas perguntas né, ficaram pairando aí Muitas interrogações, então hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra explicar melhor né, como foi que tudo aconteceu Então há 11 anos atrás né, que hoje Laura tem 11 anos, eu e minha esposa a gente foi convidados né, pelo meu cunhado, pai biológico de Laurinha A sermos padrinhos dela né, e eu fiquei feliz tal, nem tinha visto Laurinha até então Isso na época eu já tinha meus dois filhos, que é Gabriel e Maria Emília né, então eles já eram grandinhos e tudo Já tinha feito até cirurgia pra gente não ter mais filho, então era uma coisa que realmente a gente não queria mais filho A gente já tinha um casal, já tava satisfeito, mas quando é mandado por Deus né minha gente, a gente recebe e abraça a causa E confesso pra vocês que foi assim, a melhor coisa que aconteceu na vida da gente né, o nosso chicletinho Laurinha É a vida da gente aqui em casa né, então gente, aí na época que ele deu esse convite pra gente né, ele era casado com a esposa Hoje ele é separado da esposa né, que é a mãe de Laurinha Aí pessoal, o que é que aconteceu? Quando recebemos esse convite, aí fomos batizar ela de boa né, que é na cidade vizinha Vou deixar algumas fotos no final do vídeo, pra vocês entenderem tudo direitinho E o que foi que aconteceu? Aí fomos, batizamos ela e tudo Aí na época o pai de Laurinha biológica e a mãe, eles estavam né, passando por né, dificuldades Eu não vou entrar em detalhe, mas enfim, acabou que tanto a mãe como o pai né, meu cunhado Eles deram Laurinha pra gente criar né, pra gente ser os novos pais dela, pra gente adotar Aí minha gente, o que é que aconteceu? Lembrando que toda essa história Laurinha sabe né Porque desde ela bebezinha, quando ela foi começando a entender as coisas Eu nunca escondi nada dela, até porque não tem porquê Ela é muito amada aqui em casa, ela é... Tudo que eu dou de amor, de carinho pros meus outros dois filhos, ela tem Eu acho que ela teve até mais né E enfim, ela sabe de toda a verdade, isso não magoa ela, não chateia em nada Porque ela é uma criança muito né, muito amada Graças a Deus, não só assim por a gente aqui de casa, mas por toda a família né Acolheram e recebê-lo ela assim com todo carinho Então o principal com Laurinha nunca faltou gente E nem nunca vai faltar que é o amor mesmo, o carinho, o cuidado, a atenção A gente costuma falar que ela teve até mais mordomia do que os outros dois filhos né, que a gente tem Enfim, só pra vocês entenderem Então, eu e Rônia, nós somos pais né, de coração de Laurinha E o pai dela e a mãe dela são outros Aí teve alguns comentários, por que a mãe dela não veio? Porque eles hoje estão separados né, os pais biológicos dela Desde o comecinho eu falei pra ele que ia criar Laurinha como Falei pro meu cunhado que se eu trouxesse ela pra cá A mãe dela a partir daquele momento ia ser eu E o pai e meu esposo E eu ia criar ela igualmente, eu crio meus filhos É tanto que amorosamente é a mesma coisa Materialmente é a mesma coisa Um dia quando Deus me chamar, tudo que eu tiver né É da minha filha também, ela é minha filha Eu nunca tratei, nunca vejo Laurinha como sabe, uma filha diferente Não, de jeito nenhum gente, é a mesma coisa A partir do momento gente, que a gente vai se dispor né A adotar uma criança, a criar uma criança, a ter um filho Não existe diferença de jeito nenhum Quando é do fundo do coração Isso eu digo pra você porque é o que eu sinto aqui em casa Né, então é a mesma coisa, é o mesmo amor É a mesma dedicação, é o mesmo carinho, é o mesmo sentimento Nunca na vida a gente sabe, escanteou Laura em alguma coisa Pelo contrário né, e ela sabe disso E eu nunca quis esconder gente Porque mentira tem perna curta, pra que né Imagina ela hoje uma mocinha se descobrir se eu tivesse mentido e tudo Eu acho que mentira só traz desconforto Quando a gente mente né gente, a gente acaba que não confia naquela pessoa E jamais eu queria trazer isso pra minha filha Então a verdade sempre né Então hoje ela lidar com isso de boa Né, ela tem dois pais Né, a mãe dela não veio porque desde o início A mãe dela acho que há 11 anos Acho que veio uma, acho não Ela veio só uma vez aqui na minha casa E desde daquela vez que ela veio aqui na minha casa com Laurinha Eu sempre comentei com ela que ela As portas estavam abertas a hora que ela quisesse né Pra ela vir visitar Laurinha Né, mas aí ela nunca quis Então eu nunca também questionei Nunca comentei muita coisa com Laura Porque isso gente, não cabe a mim Laurinha tá virando uma mocinha e tudo E só aos poucos ela vai vendo né Mas eu digo pra vocês que amor, carinho Ela nunca vai faltar pra ela Porque ela foi muito amada É da época que a gente trouxe ela Meus filhos receberam Laurinha assim Gente, vocês não tem noção A alegria deles A alegria de Gabriel, de Maria Emília com Laurinha Foi um presente assim pra eles Eles, nossa, meu Deus do céu É tanto que só tinha os quartos, dois quartos Que era o de Gabriel e o de Maria Emília Aí o quarto dos meninos Era Gabriel e Maria Emília ali E hoje onde é o quarto de Gabriel Gente, era uma sala de televisão Então aí eu tive, foi aquela coisa Que lavou só aqui dentro de casa E agora onde é que vai ser o quarto de Laurinha Aí Gabriel na mesma hora, né Quis ficar nesse quarto Que era a sala de sofá, de televisão Aí hoje o quarto dele é aqui Um pouco isolado da gente Porque como Laurinha era bebê E pra ficar duas princesas perto de mim, né Da mamãe pra mim Tá indo lá, ajeitar e tudo Então nunca, nunca, nunca A gente tá aqui em casa Sabe, teve diferença nenhuma E... Nossa, vocês precisam ver O cuidado e o amor que eles três têm Né Laurinha, Gabriel e Maria Emília Uns com os outros É assim Um presente de Deus, gente Coisa de Deus a gente É indiscutível, né Então Gabriel hoje Quando não vê ela Cadê Laurinha Sabe, é aquele Ele brinca muito com ela Sabe, às vezes brigam um pouquinho Mas na mesma hora estão se amando Maria Emília, mesmo distante Laurinha sempre fala com ela E é aquele maior xodó Maria Emília diz que Nossa, é aquela É o docinho de coco dela Então Não existe diferença A única diferença que existe É que não tem o sangue aqui na veia Mas Só De resto É a mesma coisa Então é só pra vocês entenderem Aí teve alguns seguidores Ah, nossa Uma história que Galega sempre falou aqui no canal De vez em quando ela fala Mas é porque, gente Eu entendo Porque milhares O canal cresceu Graças a Deus Milhares de seguidoras Ficaram realmente sem entender Então é isso, tá, gente Laurinha é filha adotada Filha do coração Na época a gente não queria mais filhos Mas foi o melhor presente Repetindo aqui mais uma vez Eu fiquei muito feliz Nunca me arrependi Se fosse pra acontecer de novo com Laurinha Eu faria novamente E a Maria é minha vida Não me vejo sem minha boneca Sem minha princesa de mamãe Tem horas que meu coração Fica até um pouquinho apertado Porque ela tá deixando Aquela fase de criança De bebezinho da mamãe Tá virando uma mocinha E eu falo pra vocês Que hoje ela é É uma amiga Eu falo pra ela Que ela é minha melhor amiga Ela e Maria Emília Que os melhores amigos dela É Gabriel e Maria Emília Depois vêm os outros coleguinhas Enfim, gente Então o pai dela Que é o meu cunhado Ele sempre vinha aqui em casa Sempre quando dava Ele vinha Pegava ela no colo Eu mandava a Laurinha Dar a benção a ele Que era o papai dela Sabe? De vez em quando De vez em quando ele vindo aqui Às vezes até trazia presente Pra ela Botava ela no colo Chamava de minha moça De minha princesa Recebia a benção E isso pra mim, gente Quando uma pessoa Faz bem ao filho da gente Faz bem a gente Dobrado Feito tapioca Não é verdade Quem é mãe Sabe o que eu tô dizendo Aí é isso, minha gente Aí como o pai dela Sempre tem mais Teve mais contato com ela Sempre se importou mais Então ela gosta muito Do pai dela Ela tem muito contato Você deve estar pensando Mas você não fica insegura? Não, gente Laurinha Ela é totalmente legalizada Com juiz Eu fui na época Só uma audiência Porque eu sou muito conhecida Aqui na cidade Cidade pequena Então praticamente Nem precisou A segunda audiência Desde a época Então eu tô tranquila Né? Enfim Tô muito feliz É só pra vocês Entenderem um pouquinho mais E foi a melhor coisa Que papai do céu me deu Né? Foi minha boneca Minha vida Minha princesa Ai, gente Eu sou chicletinha também Sabe? Eu sou uma pessoa Muito amorosa Muito carinhosa Mas assim Na hora de gritar De pegar no pé De deixar de castigo De dizer muito não Na vida dela Eu fiz a mesma coisa Como eu fiz com Gabriel E Maria Emíria E hoje eu tenho muito orgulho Dos meus filhos Até hoje Sabe? Assim da educação Que eu dei a ele Rony também Os meninos A mesma forma A gente criou Laurinha E é isso Criamos como pai Mãe mesmo E vocês não tem noção Assim do amor Meu Deus Vou tentar não me emocionar Mas o amor É a mesma coisa É grande É maravilhoso E quando é Deus Assim que prepara Sabe? Atropelando a vida Da gente Tudo direitinho Nossa Só Deus é quem sabe A alegria E eu agradeço A Deus Todos os dias Laurinha é uma menina Assim meiga Calma Educada Teve até uma vez Que uma pessoa Aqui da cidade Disse que Nossa Você mostra uma coisa Que Laurinha não é Gente Eu nunca comentei Aqui no canal Que Laurinha é perfeita Que Laurinha Não vai errar Ela não é perfeita Eu não sou Meus filhos não são Mas a gente Como pai Como mãe A gente tem a obrigação De educar A gente tem a obrigação De observar E quando a gente Souber que um filho Da gente fez Alguma coisa errada A gente Tá ali Pra conversar Pra orientar Pra querer saber O que é que aconteceu Toda vez que Laurinha Chega aqui da escola Eu pergunto Como foi a aula O que foi que aconteceu A mesma coisa Eu fiz com meus filhos A mesma coisa Eu pergunto ao meu esposo Como foi o dia de trabalho dele Então o diálogo Dentro de uma família É muito importante Né minha gente E é isso gente Eu tenho milhões de falhas Tenho milhões de defeitos Mas eu sempre peço A papai do céu Pra ele me dar Sabedoria e orientação Pra me saber Conduzir a minha família Os meus filhos O meu esposo A minha casa A minha família Sabe Nunca disse aqui no canal Que minha família é perfeita Nunca disse aqui no canal Que eu sou perfeita Eu tenho milhões de defeitos Nunca disse aqui também Né Que meu casamento É perfeito Né Casamento é assim gente É hoje Não é amanhã A única coisa Que não é hoje Não é amanhã É filho Filho é pra toda vida Né Eu sempre já disse isso Desde lá Daquele vídeo Lá antigo Que eu comentei um pouquinho Que eu falei aqui Sobre Né É A história de Laurinha A história de adoção dela Né Então é só pra dizer Pra vocês Que eu sou normal Que minha família é normal Que a gente erra Que a gente acerta Que as vezes a gente briga Que as vezes a gente tá Né Estressado um com o outro Mas isso faz parte De qualquer família E família É a coisa mais linda Que existe no mundo Porque foi a criação De papai do céu Não é Então se você Que tem vontade De te adotar Ou de ter um filho Vai em frente Se você tem muito amor Assim dentro do seu coração Foca e pede A papai do céu Que você vai ser um bom pai Que você vai ser uma boa mãe E que Ai gente Tanta criança Né Por aí Que gostaria muito De ter um pai De ter uma mãe Não é verdade Ufa E é isso minha gente Eu Assim As vezes a gente A gente se emociona Assim falando da história Eu posso ser que eu Esqueci de falar Algum detalhe Alguma coisa Eu não quero me prolongar Muito pro vídeo Não ficar muito longo Mas hoje eu quis Eu resolvi contar Tudo Abrir o jogo Aqui pra vocês Né Pra quem não conhece Porque a história Já tem aqui no Youtube Ai você pode deixar Aqui embaixo Nos comentários Alguma pergunta Alguma coisa Que no que der No que depender de mim Que der pra me responder Eu respondo sim Viu Eu tenho contato Com meu cunhado Hoje ele tem A namorada Eu até apresentei Aí pra eles Então eles Pra mim Não só o pai De Laurinha Como os outros Minha cunhada Rogéria Rogério Roberto Pra mim são como irmãos A gente se dá super bem Minha sogra Que ela não é mais viva Ela faleceu A gente tinha um contato Maravilhoso Que a mãe do meu esposo Era como se fosse Mãe e filha Quando eu ia lá Na cidade vizinha Ela apresentava Dizendo Minha segunda filha E ela era como Uma segunda mãe Pra mim Que tá com o papai do céu Que você não tem noção Da pessoa Da mulher que ela foi Guerreira e tudo mais Enfim Aí teve uns comentários Galera E sua mãe e seu pai Porque não estavam aqui Na ceia de Natal Eu nunca mostro Porque eles já estão Tanto minha mãe Como meu pai Eles já estão com o papai do céu Aí foi por isso Tá certo? Então foi isso O vídeo foi mais Pra esclarecer A história de Laurinha E é tanto que muitas pessoas Nem imaginam Que ela Eu não vou estar dizendo Isso a todo momento É tanto que esse Primeiro vídeo Já tem o que? Três ou quatro anos Não lembro ao certo Mas agora Depois de tantas perguntas De tantos questionamentos Que vocês merecem De saber realmente É por isso Que eu vim trazer Esse vídeo aqui Falando sobre isso Uma coisa Que eu vou contar Aqui bem rapidinho Gente Na época Uma semana antes De eu ser convidada Pra ser madrinha E a mamãe de Laura Pro papai do céu O que é que aconteceu? Eu faço parte De alguns grupos De igreja e tudo E sabe naquele momento Que você tá com o coração Bem pequenininho Mas você não consegue entender Você tá assim Sabe Como é que eu posso dizer Pequenininha Você conversando muito Com Deus Nessa semana eu tava E eu sempre pedia Papai do céu Nessa semana Aquilo marcou pra mim Porque Deus mandou A resposta Eu perguntava Eu conversava Com o papai do céu Pra ele me transformar Pra ele Me fazer uma mulher Uma pessoa melhor Uma criatura melhor Sabe Que eu queria ajudar O próximo Que eu queria me sentir Assim muito pertinho De papai do céu Aí sabe Quando a gente tá Naquele momento Conversando com o papai do céu Querendo ser Servir mais Nas coisas de Deus Ser uma pessoa melhor Aí pronto Aí quando foi Uma semana depois Aí quando a gente Ia de moto Eu e meu esposo Pra batizar a Laurinha Ledei roupinha A gente foi até de moto E eu ia ali Naquele momento As lágrimas descendo E eu pedindo A papai do céu Ai Jesus Eu tô tão bem hoje Eu tô tão feliz Eu não sei o motivo Vou ser madrinha Dessa menina Que é Laurinha Dessa Laurinha Eu dizia até assim E eu ia pedindo A papai do céu Olha naquela paisagem Maravilhosa Que tava bem verdinho E tudo Pra ele me transformar Pra ele Sabe E quando eu cheguei lá Eu fui ser madrinha E me deu o melhor presente Que foi Laurinha Então Tipo O que eu conversei Com o papai do céu Naquela semana Na outra semana Ele me deu Me deu o melhor presente Que é ser mãe Que ser agraciada Por uma criança E uma criança Muito especial Que é Laurinha Tá bom? Então se você gostou Do vídeo Curte Comenta aqui embaixo Deixa seu like Milhões de beijos E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau